com a largata de fogo, ele tem atrás duas defesas que são as suas garras, na frente a sua boca tem vários pés, parece uma ataturana. Bom dia pessoal do canal Pumar Alex Colatino, hoje eu vou mostrar aqui para vocês essa praga que ela consome todas as folhas da planta, olha aí, olha aí o galho de goiaba totalmente vazio, está vendo, perdendo as folhas, essa é uma largata de fogo, entendeu, muitos chamam de ataturana, isso é uma praga que vai consumindo todo o pomar, ok pessoal, então vou te ensinar como encontrar esse bicho, como saber se ele está no seu pomar, sem antes ver ele, ok, a primeira observação, olha ele lá em cima lá, a primeira observação é no chão pessoal, olha aqui ó, esse bicho ele é encontrado pelas fezes, em todo o lugar que ele está, começa a cair essas fezes desse animal, ok, parece até sementes de mamão, um pouco maior, aí você vai encontrando no chão inteiro aí ó, aonde ele está, porque ele vai comendo as folhas e vai defecando e vai aumentando o seu tamanho, ok pessoal, então vou retirar ele ali, vou mostrar para vocês, e você, aonde tiver essas fezes no chão, que parece uma semente de mamão maior, você pode olhar para cima que as folhas vai começar a faltar, assim tem acontecido nesse pé de goiaba, eu olhei ali, um talo está totalmente vazio, esse outro está perdendo as folhas, então começou nesses galhos, geralmente é um, dois, eu encontrei apenas um, mas já está bem grande ó, olha o tamanho desse animal, já está bem gigante, ok, vou tirar ele agora, e mostrar para vocês, vou jogar num, num outro terreno baldio, não vou matar o animal, antigamente eu matava, mas hoje em dia eu tenho consciência que a natureza, cada um tem o seu espaço, se você não quer no seu quintal, no seu pomar, então jogue fora em, em um outro terreno, onde ele possa sobreviver, e se alimentar, ok, você coloca ele em um outro ambiente, bom pessoal, coloquei ele aqui para vocês observar, esse animal, olha aí ó, olha como ele é, ó, ele tem atrás duas defesas, que são as suas garras, na frente a sua boca, ó, tem vários pés, parece uma ataturana, e esses tentáculos dele ó, esses tentáculos, se você encostar, ele queima sua pele na hora, olha lá, ele defecando ó, são essas, essas são as fezes, que são encontrados no chão, acabou de defecar, então onde você achar, esse cocôzinho dele ó, que vocês acabaram de ver ele defecando, é, na verdade cagando né, então, aonde vocês encontrar essas fezes, que ele solta a todo momento, é aonde ele está ó, você pode ver que todo o chão, está repleto desses cocô, ok, então tome muito cuidado, se você ver esse animal, não encoste nele, que pode te causar queimadura, pessoas que são alérgicas, podem ter mais complicações, ok pessoal, então vou soltar esse animal ali agora, se eu deixo ele em uma semana, ele consumiria todas as folhas da minha goiabeira, então vou soltar ele num terreno baldio ali, até mesmo se eu achar um pé de goiaba, eu coloco ele lá, vai comer a goiaba de outro terreno, do meu não, a todos muito obrigado, até o próximo vídeo, se Deus quiser, espero ter, ter dado uma boa dica pra vocês aí ó, com a largata de fogo,